As vezes paro para voltar no tempo e me lembrar quando eu tinha apenas 12 anos E você de repente apareceu na minha história Talvez aquela seria mais uma paixão boba de uma pré-adolescente Que desapareceria em poucos meses ou até dias Mas não foi assim que aconteceu Aquela paixão foi crescendo e Deus sabe que eu não ia para cultuar Mas para ficar te olhando de longe O tempo foi passando e o que eram dias se tornaram anos Como foi bom conhecer você Você que foi Deus que me colocou diante daquela adolescente Meu coração aceitou a missão de te amar O que faço com muito prazer a cada dia mais E até hoje Que presente eu recebi como esposa Uma mulher tão calma, tão segura, tão sonhadora Como é bom dormir e acordar no celular Que presente a nossa filha recebeu como mãe Tenho certeza de que um dia ela irá reconhecer suas qualidades Basta esperar Eu jamais imaginaria que você se tornaria um esposo tão excelente Um pai tão admirável Mas eu sei que o Senhor tem me usado para extrair isso de você Assim como ele tem te usado para me tornar uma mulher melhor a cada dia Que linda, meu amor E agora, vem a Luísa Ver você grávida de novo, que presente A nossa sociedade não aprendeu ainda a valorizar o suficiente esse milagre O de gerar, carregar uma criança durante nove meses com todo amor e carinho É curioso olhar para você e perceber, em loco, a verdade sempre dita Sempre cabe mais amor numa mãe Amor de mãe nunca se divide Sempre se multiplica Mas a芝ass Próximo número O de gerar, carregar uma mãe Amor de mãe Amor de Teatro Amor de invecidão Simbolo de paz De fraternidade Amor de gluten Amor de glória Pessoam que nossa vida seja tout É desiderio, eu creio E nos vejo de fora Onde o outro, meu amor Nós esperamos que isso nos encontremos Em torno e dentro do céu Outra alma para amar Deixe isso ser nosso oração Deixe isso ser nosso oração Nós somos tão felizes, amor E não é por causa de uma casa bonita Afinal a nossa tão sonhada casinha verde ainda não existe Não é por causa de um carro Nosso palio está pedindo socorro Mas é pelo motivo de que nosso amor é de três Nosso amor está fundamentado naquele que é o próprio amor Quero estar ao seu lado para viver tudo isso que ainda está por vir E quanta coisa virá Só quero que saiba que vem o que vier Estarei lá Te honrando, te amando e cuidando de você e de nossas filhas Te amo, meu xerinho Te amo Eu te amo Te admiro E te respeito E quero passar o resto da minha vida Ao seu lado Te amo Te amo Obrigado.